Passar pelo... ...Best Park, lá... ...Lá... ...Lá pelo Gordinho, né? Uai... Você fala lá por cima? Lá onde chega a avenida ali? Uai... Acho que lá por baixo é melhor Nós passamos nos treirinhos, sem subir aquela rua ruim lá Lá por baixo... ...Lá por baixo tem um punhado de treirinho assim, ó Aí nós vai direto nas ruas até acabar Aí já entra no Corguinho, tá? Vê esse Corguinho ... 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